Parte dos recursos do acordo do governo de Minas com a Vale de reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, vai ajudar a atrair turistas para Minas. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pretende investir em campanhas para divulgar os diversos atrativos e as variadas opções de lazer que o visitante pode encontrar no nosso estado. Na última reportagem da série Reparação, vamos mostrar que o turismo mineiro vai muito além da rota das cidades históricas. Bastam uns minutinhos para sair do clima agitado da capital e já mergulhar no Mar de Minas, nossas montanhas conhecidas no mundo todo. Obviamente estamos num momento complexo onde nós não podemos fazer um marketing ampliado de atração de pessoas. Nós temos um plano de marketing para o final desse ano, para os próximos cinco anos, porque o projeto vai ser em cinco anos, de reposicionamento estratégico, inteligente, do estado de Minas Gerais enquanto receptor de turismo. Nós temos vários lugares maravilhosos. Na Serra da Moeda estão dezenas de mirantes e trilhas para quem quer chegar mais perto da natureza. Cenário ideal também para a gente que busca adrenalina. Os voos de parapente estão entre as atrações mais procuradas da região. Não é preciso ter experiência, já que um piloto acompanha a aventura. Basta ter vontade de voar. Era um sonho mesmo. E ser perto de BH é maravilhoso, né? É uma cena, uma visão espetacular. Então, assim, não tem nem o que palavras. Ainda estou um pouco em êxtase ainda do voo. Aqui é uma experiência única, né? A gente voar aqui tão perto de BH. Moeda, tem muitas cachoeiras, muito contato com a natureza, é uma vista maravilhosa. Então, eu recomendo todo mundo. Nos arredores, lugarejos que abrigam casarões coloniais, igrejas e construções centenárias. A 50 quilômetros da capital, a cidade de Moeda guarda parte da história do ciclo do ouro em Minas. Uma das atrações mais curiosas da região são essas ruínas do século XVIII. Aqui funcionava uma casa clandestina de fundição de moedas. Instalada em local estratégico, em meio à cadeia de montanhas e próxima à rota de negócios da época, a casa foi uma forma encontrada para escapar dos altos impostos da coroa portuguesa. Seria de grande importância se o Estado investisse na conservação, na reestruturação desse local, exatamente para receber os turistas e esses turistas conhecerem também a história de como era a luta desses inconfidentes na época para os fins de não pagar tanto tributo. E hoje, se nós estivéssemos lá reestruturado, com toda a infraestrutura, nós teríamos, inclusive, um local extremamente de apoio a quem quer conhecer a história e como também ponto de lazer para que as pessoas possam se divertir, aproveitar principalmente da beleza que é a Serra da Moeda. Já Brumadinho é um destino que atende o desejo do visitante de sair do roteiro básico para viver e experimentar novas sensações. Do container que fica no quintal desta casa, saem sabores únicos. É aqui que este chefe cria receitas que envolvem a charcutaria, a arte de produzir iguarias usando técnicas para conservar a carne. Linguiça é charcutaria, salame é charcutaria, torresmo é charcutaria. O porco é o grande expoente da charcutaria no mundo inteiro. Existem charcutarias feitas com outras carnes, como carne de boi, como pato, por exemplo, mas nós aqui trabalhamos basicamente com a carne de porco. Então eu faço essa explanação, explico como que eu comecei essa história da charcutaria e aí a gente faz uma visita à fábrica com as pessoas que vão lá conhecer a cozinha, conhecer o local de maturação e logo em seguida a gente retorna aqui para esse espaço onde a gente faz a degustação dos produtos. Tem peça que demora um ano e meio para ficar pronta. Algumas só se encontram aqui, como o presunto cru de catitu e o de porco alimentado com castanha de macaúba. Uma descoberta que ensina a valorizar e apoiar o pequeno produtor e o comércio local. Quando a gente viaja para fora do país, a gente tem oportunidade de vivenciar isso, né? Que é você ir no produtor e ver o que está sendo feito. Isso é algo que está começando a acontecer internamente, talvez até por causa desse processo todo que nós estamos, entre astros, presos no nosso entorno, né? Nesse momento sem poder se deslocar. E as pessoas estão, eu acho que agora as pessoas estão aprendendo a vivenciar as experiências mais local, né? A região que se consagrou como polo da cerâmica oferece workshop para o turista colocar a mão na massa. Outro passeio mergulha o visitante em aromas e sabores da região. São várias experiências em uma rota que envolve um dos patrimônios de Minas Gerais, a cachaça artesanal. Tem visita ao alambique e várias oficinas. A gente tem a alquimia dos drinks, né? Onde que eles vão começar a entender um pouco mais os sabores, o que combina com o que, né? Poder ousar um pouco mais, então conhecer os sabores, conhecer várias plantas, ervas. A maioria dos produtos que eu trabalho nessa linha, por exemplo, de licor, para que a gente não use nada que seja artificial, são orgânicos, colhidos da região ou próxima. Nesta parte da rota, o visitante participa de uma oficina sensorial. Por meio dos cinco sentidos, ele aprende a diferenciar a qualidade de uma cachaça e dá até para comer um drink. Delícia! Muito bom! Isso faz parte da gastronomia molecular, que eu trouxe para a mixologia, onde que a gente... é uma mágica, é brincar com os estados das bebidas. Então, eu transformo o líquido em sólido, em esferas, caviar, né? Tem o espaguete, eu faço um espaguete de caipirinha, que você vai comer ali, de garfo e faca, né? Aqui é um pé de moleque desconstruído, com licor de rapadura. E aqui é um caviar de cachaça de pimenta rosa, com uma charcutaria local de Brumadinho. Manga desidratada e leva pó de ouro comestível. Experiências inesquecíveis, que vão receber incentivo para que quem visite Minas Gerais conheça costumes e encantos de regiões que vão além dos cartões postais das cidades históricas. E não esqueça jamais! Todo mundo convidado aí a se aprofundar nas belezas de Minas, né? E hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou a proposta de emenda à Constituição para liberar os 11 bilhões de reais do Acordo da Vale. A PEC, que segue agora para o plenário, prevê o repasse de mais 1 bilhão e meio de reais diretamente à conta dos 853 municípios de Minas. A expectativa é que ela seja votada em segundo turno na próxima semana.